Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça É pra tocar, é pra tocar, não parei seu menino Tá pra lançar, hein? Tá pra lançar, hein? Mexe, mexe! Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Hoje vai com suas amigas pra lá, hoje vai pra lá Cuidado pelas, não te dá ver que devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, hoje vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Jolinho mais escarrado do Brasil Ai, minha banda, Eric Lange ao vivo pra vocês Tem que respeitar, hein? Rancho no poço, come se bebe Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais E era uma briga Ao swing, ao swing, ao swing Oi, vai com suas amigas pra lá, hoje vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Oi, vai com suas amigas pra lá, hoje vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Foi demais, hein? Foi demais, hein? É pra tocar no paredão, hein? Eric Lange ao vivo! Só pra vocês Pra quem gostou tem bicho Uh! Uh! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto